Hey yo, what's up, what's up, all good, eu to sempre nice, my man, sempre good, de blanco, aka, fuck you, blame me, aka, de boys, aka, j1, aka, show me money, aka, qualquer merda que vocês quiserem, motherfuckers, yo, então, mais um episódio de barras, barras, demais barras, na sua terceira temporada, claro, eu sempre trago bestas, e hoje, a cena não será diferente, vou trazer um nigga extremamente pesado, extremamente pesado, de verdade, vocês vão curtir essa cena, o gajo está aí a chegar, e daqui a pouco, o gajo vai entrar em ação, e vai deixar money em barras, aliás, isso vai deixar barotes aqui, meu man, entendeu, então, a festa chegou, senhoras e senhores, hey, what up, what's up, my nigga, how are you doing, my man, we're going to call money in time, tu já sabes o que é que vais fazer, oh, ah, exatamente, deixar umas paras, paras, umas paras aqui, yo, tu sabes que aqui, eu sou convido bestas, meu man, Poi laubit, eh, pooi laubit, vamos fazer valer, vamos fazer valer, vamos fazer valer, let's do this, yo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto